Bom galera, hoje o vídeo tá insano. Hoje nossa intenção, vou te mostrar um novo lugarzinho de pesca. A nossa intenção é preencher nossa lista de pescaria. A intenção é colocar mais um peixe na nossa lista, tá? Já fiz o vídeo pro meu canal, o link tá aqui em cima, certo? Vai aparecer aqui o vídeo que eu falei sobre a lista da nossa pescaria. De pé no chão, pessoal, e na artificial, hein? Só vale se for pé no chão e na artificial. Hoje você fica comigo, vou te mostrar esse lugar aqui, bem próximo, acredito que deve ser próximo de você também. É um lugar que tem bastante movimentação de peixe e eu vou te mostrar qual peixe que nós vamos atrás, certo? Beleza? Galera, lá na comunidade, aqui nesse vídeo, eu deixei um link pra vocês participarem. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de pescaria, de aventura, de explorações, o Iron Fish. Lá nós contamos com mais de 250 pessoas lá na nossa comunidade. Você é bem-vindo. Pega aí na descrição ou até mesmo nos comentários fixados, deixa aqui links pra ajudar você a estar entrando na comunidade, beleza? E aqui também eu gosto de ajudar muito compartilhando links de materiais que a gente usa. Então, hoje, a pescaria é neste lugar aqui, ó. Aqui, pessoal, é o Tabapuá. Aqui é a pista que vem da Mr. Hall. O nosso ponto de pesca é esse, exatamente aqui, ó. Que é um braço de rio do rio Ceará. Fica ligado, acompanha a gente até o final, pra vocês poderem entender um pouco como funciona esse peixe. Como ele pega na artificial, com a artificial. Tem uma passagezinha secreta aqui. O cara tem que ficar de olho. Já quero que vocês desçam o like. Se inscreve no canal, pessoal. Já dá essa moral aí pra gente. Agora, já são por volta de mais ou menos... Agora é nove horas. Queria ter vindo um pouco mais cedo. Mas é isso aí, ó. O que deu pra vir foi esse horário. A entrada é logo aqui, ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Calma, bebê. Deixa eu saltar. Vai, galera. O pé é minha. Artificial, hein? Essa... Não é o grandão que eu queria, não. Mas já para a foto, já está valendo, viu? Aí. Eita! Está bem ferrado. Para a comunidade. Pema Okamorupi. Ihuuu. Esse peixe aqui, pessoal, apesar de vocês acharem que ele mede um palmo, tem um palmo ali, mas é um peixe que cresce muito, cresce muito. Essa espécie aqui é a maior espécie de peixe de escama do mar. É conhecido como camurupim, pessoal. Quando ele atinge lá os mais de 20 kg e está no mar, entendeu? É um peixe que quando ele atinge a maior idade dele, a maturidade sexual dele, ele vai para o mar. E quando ele está para desovar, ele entra no rio, que é onde os peixinhos têm a possibilidade de sobreviver, de caçar, de predar e não virar presa de outros. Aqui ele é um filhote, considerado ainda um bebê, certo? A gente vai fazer a liberação dele, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Preservem a natureza. Amem os seres da natureza. Tenham consciência disso. Teve uma vez que um cara no vídeo e ele comentou ouve nisso, por que que ele levou todo esse robalo? Cara, às vezes, a gente tem apenas um custão ali para trazer esse tipo de vídeo para o canal, trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal. E acaba que a gente pega o nosso dinheiro da nossa alimentação e investe num passeio, num material. e, claro, eu, eu, na minha condição, quando eu posso, eu solto e quando não dá, eu tenho que levar para casa, pessoal, para voltar na mesa da minha família. Aí. Vamos soltar ele, galera. Vai para a vida! Ó, peixinho. Vou chamar seu pai. Diz a ele que eu dei dois cascudos em você. Ô, galera. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Fui botar essa iscazinha aqui, ó. Porque ela tem uma garatea, né? Para ser mais fácil de agarrar o tema. Depois tu diz aí que eu dei um arremesso e não me liguei. Aí, não se enganchou no microfone da gente e acabou que arremesseu uma copinha de água. Já é. Vocês vão me lamentar um pouco aí o ruído no barulho dos vídeos daqui para frente vai ser constante. Mas é isso aí. Enquanto eu não comprar outro, vamos se acostumando aí. Ih, mano. Tá cheio de pema ainda aqui, ó. Bora desce aqui, ó. E o bicho é tudo aí, ó. Só na água aí. Enfim, meus jovens, é isso. Hoje termina mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é mais um local de pesca para você vir pescar. Ele é bem próximo. Quem foi que me deu a dica desse lugar aqui foi meu amigo Léo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já desce o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Vamos chegar a 2 mil inscritos, galera. Quanto com cada um de vocês. Espero que esse mês a gente consiga atingir essa meta. Hoje foi 130 reais a menos no meu bolso. Vai ficar um pouco de ruído na gravação, infelizmente. Mas é isso aí. Eu separei. Calma aí, calma aí. Não vai agora, não vai agora. Separei mais. Dois conteúdos aqui para vocês estarem assistindo. Confira lá. E, galera, estou ficando por aqui meio dia já. Já deu meia hora. É isso aí. As dicas são essas. O que deu mais resultado foi o shedzinho, pessoal. Shed branco ou o shedzinho de cor de osso. Assim, brilhoso. Beleza? Valeu, galera. Te vejo no próximo vídeo, numa próxima aventura. Valeu, galera. Valeu. I know, fish aí. Tchau. Tchau. Tchau.